Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu vou estar personalizando o meu celular junto com vocês, espero que vocês gostem do vídeo, tá bom, gente? Peço que você deixe seu like, pois eu ficarei feliz. Bom, gente, eu tô um pouco triste porque a gente tava com 25 inscritos e a gente foi perdendo. Tá aparecendo isso aqui porque eu tava pegando os icons que eu vou utilizar. A gente tá perdendo inscrito, tá bom? A gente tava com 25, mas daí a gente perdeu, tamo com 23. Mas enfim, eu sei que a gente recupera, então se você puder se inscrever, eu ficarei feliz. E guinando os olhos de fundo, pelo amor de Deus. E, gente, muito obrigada pelas mil visualizações, 1022 visualizações, tá bom? Lá no nosso sobre, sério, muito, muito obrigada. Bom, os icons que eu peguei foi dessa conta aqui, eu que noso, eu peguei lá no Tumblr. Vão ser nesse estilinho aqui, tá bom? E é isso, agora eu vou fazer o meu wallpaper. Eu não sei se eu vou fazer realmente o meu wallpaper ou se eu pego uma cor, sabe, daqui pra colocar. Tá, eu vou fazer realmente um wallpaper, acho que vai ficar legal. Vou tirar a print aqui da minha tela. Enfim, minha tela não tava assim, ela tava bem mais bonitinha. Só que daí eu fui tirando os aplicativos e ficou assim, tá bom? Agora eu vou entrar aqui no meu Pixel Lab e vou começar... Nossa, meu negócio, nada mudou. Vou começar aqui a fazer um negócio. Eu vou clicar aqui, vou nos três pontinhos de lá e vou colocar o meu print, tá bom? Enfim, meu print, né? Nossa, que coisa. Selecionei aqui o print, tá bom? Agora eu vou tirar esse negocinho aqui. Vou ali no mais e vou pegar a fotinha que eu vou usar aqui, tá bom? Peguei essa foto aqui, tá bom, gente? Do lado do negocinho do Tumblr. Eu gostei muito dela, acho que ela é muito bonitinha, né? Enfim, vou tentar sincronizar aqui porque eu sou muito péssima nessas coisas, mas... Bora lá, né? Eu vou tentar colocar aqui a posição, pera. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Será que tá certo? Não sei, vai ficar assim mesmo. Agora eu vou no mais, vou em formas e eu vou... Aumentar aqui a forma, assim. Agora eu vou aqui, no mais, né? Vou aqui. Vou tentar pegar a foto, na cor da foto. Acho que essa cor aqui tá bom, né? Eu quero uma cor cinza, assim, sabe? Uma cor cinzinha. Não sei. Assim, pera. Tá, vai ficar assim, entendeu? Não sei se vai ficar bonito, mas enfim. Olha só, gente, a cor é muito bonita. Agora eu vou clicar aqui. Pera. Ai, agora que eu não vou conseguir fazer o negócio, né? Pera. Eu acho que eu tô fazendo alguma coisa aqui. Não sei o que eu tô fazendo aqui pra... Pera, gente. Aqui, assim. A gente enviar pra trás. E agora eu... Prontinho, ajeitei. Bonito, eu gostei muito. E agora eu vou salvar aqui na minha galeria. E agora eu vou sair, né? Pra não, enfim, não aparecer anúncio. E agora eu vou colocar aqui, né? Telefonar, telefonar. O quê, gente? Sério? Mas isso não tá horrível. Enfim, eu tô falando nada com nada. Mas enfim, agora eu vou colocar aqui a wallpaper. Olha só, gente. Ficou assim, tá bom? E na verdade, de fundo. As crianças tão brincando aqui. Enfim, eu gostei muito. Agora eu vou aqui, ó. Vou tirar esse negócio aqui. Eu só achei estranho porque eu não consegui deixar o negócio pra duas partes, entendeu? Porque o nome foi assim. Mas enfim, eu poderia até mudar a grade. Mas enfim, eu não sou muito boa nessas coisas assim pra mudar a grade. Até a inicial. Ainda mais assim, com o lábio enxergar do iPhone. A gente não quer ir pro lado. Como é que faz? E agora? Finalmente consegui. Enfim, agora eu vou criar uma pastinha, gente. Eu não queria criar pastinha. Não queria criar pastinha. Mas vai ser o jeito. Aqui embaixo eu vou colocar aplicativos e algumas pastinhas vão pra lá, tá bom? É meio que isso que eu vou tentar fazer. Gente, será que a Launcher não queria ir pra sair dali? Mas tá tudo bem, né? Vou colocar o aplicativo Tumblr. Aqui vai ficar o Tumblr. O Instagram. O YouTube. E o TikTok. Que são os aplicativos que eu tô mais usando no momento. Vamos ver se é eles. Pronto, os aplicativos foram colocados aqui, tá bom? Eu já já troco o icon deles. Agora eu vou colocar as pastinhas. Eu vou tentar organizar agora as pastinhas porque elas não estão organizadas. Aqui vai ser uma pastinha de passatempo, sabe? Enfim. Deixa eu ver o que eu posso mais colocar aqui. Mas nada. Agora vai ser a pastinha do canal. No caso, eu vou colocar aqui a galeria. E isso aqui vai pra pastinha de passatempo. Os catenotes. E eu vou colocar o do Black, da Reikau, lá pra pastinha do canal também, tá bom? Aqui. Aí no fundo, gente. Acho que eu coloquei na pastinha certa. E aqui a pastinha de... Pastinha de redes sociais. Gente, mas a inscrição é horrível. Gente, do nada tá o Chrome e o Contasso. Um bocado de coisa aqui. Esse aqui, pera. Gente, vamos sair, meu filho. Gente, esse aplicativo não quer sair. E que nem os barros de fundo, sério. Ai, meu Deus, gente. Tá muito difícil de gravar. Por isso que eu fiquei nativa, tá bom? Por causa dos barros de fundo. Toda vez que eu começo a gravar, gente. Vem todo tipo de barro de fundo. Todo tipo de barro de fundo que vocês imaginarem, vai ter. Gente, esse aplicativo aqui não quer sair. Sério, eu tô com raiva aqui agora. Olha isso. Eu faço de tudo pra ele sair e não sair. Tudo bom? Enfim, gente. Coloquei aqui a pastinha. Ele morou um século, mas tá tudo bem. Olha só. Coloquei aqui as pastinhas. Tudo em ordem. Essa aqui é a de passatempo. Essa daqui é a pastinha do canal. Essa aqui é de rede social. E essa daqui é a pastinha de Samsung. Aqui só tá esse negócio aqui mesmo. E que tá assim. Não sei se eu vou deixar assim. Enfim. Agora eu vou entrar aqui na launcher que eu uso, tá bom? E vou trocar os íconos. E é isso. Aqui embaixo, lembrando que tá o Tumblr, o Instagram, o WhatsApp, eu acho. O WhatsApp, gente. O WhatsApp tá ali. Quais são os aplicativos que tá aqui, hein? É o YouTube e o TikTok. Entendeu? No WhatsApp não tá. Eu não uso tanto o WhatsApp, então não vai adiantar. Ele fica ali. Vou aqui manter a ícone, tá bom? E afins, gente. O gravador tá lá embaixo. Sério. E agora eu vou fazer todo o processo, tá bom? Eu vou colocar aqui. O YouTube eu quero trocar aqui. Não gosto dele pra... O ícon verdadeiro. Entendeu? Porque... Aqui sim. Pra mim saber. Antes de eu trocar. Aqui o Stunt também. Eu quero que ele fique com o ícon dele verdadeiro. No caso não vai conseguir. Eu não vou conseguir colocar. Pera. Assim tá ótimo. Pronto. Tiktok também. Tiktok. Pinterest. É. O Pinterest. Quais são os aplicativos que tão com o ícon diferente? Eu vou clicar aqui, tá bom? Aqui no caso. E vai mudar, tá bom? O ícon fica antigo deles. Eu vou fazer isso com todos pra não ficar mais, né? Com a personalização. Porque a personalização... Nossa. Eu odeio porque a galeria... É tipo... Ela não vai mudar do jeito que eu quero. Sabe? Tipo... Não vai ficar com o ícon quando eu clico ali. Porque vai ficar com o ícon do Android. Não da galeria normal. Então eu tenho que vir aqui e colocar o ícon certo. Acredito que hoje tá com sete minutos. Eu não fiz quase nada, gente. Meu Deus. Prontinho. Tirei já todos os negocinhos dos aplicativos. Tá bom? Agora eu vou começar a mudar. Tá bom? E... Pra colocar com os negocinhos certos. E é isso. Gente, depois de um século, coloquei. Tá bom? Aqui, ó. Tudo bonitinho. Pelo que eu sei, aqui é o Tumblr. Será? Não. Aqui é o TikTok. Aqui, ó. Olha. Aqui é o Tumblr. Aqui é o YouTube. Aqui é o... Não. Aqui é o Instagram. Aqui é o YouTube. Aqui é o TikTok. E agora eu vou tentar mudar ali o nome das pastinhas. Bom, gente. Eu peguei um símbolo, tá bom? Eu peguei um símbolo lá no WhatsApp. Que uma pessoa me disponibilizou lá no TikTok. Ai, Deus. Olha. Caindo. Uma pessoa me disponibilizou lá no TikTok. E é esse símbolo aqui. Como vocês viram ali, tá bom? Como vocês viram ali. Esse aqui. Desse símbolo aqui. Eu não sei muito bem o que significa. Mas é muito bonito. Sério. Enfim. Eu também não sei o nome disso aí. Mas, enfim. Gente, tá muito, muito, muita vibes mesmo no celular. Olha, sério. Olha isso aqui, gente. Tá muito vibes. Meu Deus. Eu gostei muito. Tá. Aqui eu vou ter que mudar. Porque, tipo, não vai combinar nada com nada, né? Então, eu vou editar aqui o 8x. E eu já volto com vocês. Coloquei essa foto da Lisa. Não sei. Que eu achava que eu não ia colocar. E aqui eu vou ter que mudar também. Mas eu não quero mudar pra maior foto, sabe? Eu vou mudar pra cor que tá do wallpaper, entendeu? Enfim. Desse jeito, sabe? Eu peguei aqui o wallpaper. E vai ser essa cor aqui. Que vai ser ali. E eu gostei muito. Olha só. Fica muito bonitinho. Não vai ficar da mesma cor. Porque tem essas sombras aqui. E não dá pra mudar. Mas, bom. Gostei muito do meu celular, gente. Ficou muito bonito. E é isso. Comenta aqui se você gostou. Tá bom, gente? Bom, gente. Desculpa. Na atividade, tá bom? É porque realmente tava muito difícil de gravar vídeo pra vocês. E que nem eu não sou de ficar longo. Porque, enfim. Bom, é... Aqui, ó. Quatro dias sem postar, gente. Quase uma semana. Sério. Me perdoem. Mas, muito obrigada pelas 35 visualizações. A gente tava com 25 inscritos. Estão perdendo. Mas, por favor. Se você não é inscrito, aproveita pra se inscrever. Tá bom, gente? Enfim. E olha só. 1222. Sério. Deu, gente. Tô muito feliz assim, sério. Pra saber que nosso canal tá crescendo assim. Nossa. Enfim, gente. Ah, mas uma coisa, gente. Eu consegui, tá bom? É pela minha amiga, minha amiga. Rikticherry, tá bom? Rikticherry. O link do canal dela vai estar na descrição, tá bom? Ela me ajudou, tá bom, gente? A colocar... Ai, pera. Eu não tô conseguindo fazer esse negócio aqui. Ela me ajudou a colocar isso aqui, gente. Que, realmente, eu não sabia. Isso aqui... Nossa, que perfeição. Isso aqui, tá... Ai, vai sumir. Mas, enfim. Tá vendo esse negócio aqui? Gente, ela me ajudou a colocar isso aqui aqui embaixo. Sério. Tô muito, muito feliz, gente. Rikticherry, tá bom? A gente tem que ver que ela vai estar na descrição. O nome dela é Thay. Sério, Thay. Muito, muito obrigada mesmo. A gente tava muito precisando isso aqui. Eu procurei muito no YouTube. Tipo, nenhum vídeo que eu via, não dava certo. Nenhum deles, entendeu? Tipo, sei lá. Ela não dava certo. Sério, eu tô muito, muito feliz. Sério, muito, muito obrigada mesmo, gente. Olha que perfeição. Sério. E eu decidi colocar essa flor, esse buquê de flor aqui. Porque esse é muito, muito bonitinho. Eu gosto muito. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Muito obrigada pela história de curtidas desse vídeo aqui, desse último vídeo, tá bom? Que eu percebi que vocês gostaram muito, tá bom? Muito, muito mesmo, desse vídeo aqui. Espão, mas eu não gravadores. Então, se eu puder, eu vou trazer mais vídeos assim, tá bom, gente? Foi esse canal aqui, tá bom, gente? E é isso. Que nós vamos ajudar de fundo, tá bom? Então, é isso aqui, canal da Thay, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom, gente? Se você gostou, deixe seu like aqui no vídeo longo, tá bom? Foi isso. Beijo e tchau.